Pa-pa-parapá Pa-pa-pareapá Pa-pa-parapá Pa-pa-pareapá Parapá Esse tal de Natal Me fez ver um autor um tal Sinto que é real Eu posso ver, escrever e também criar Natal é Jesus, aquele da cruz Que nasceu em Belém e ressuscitou Natal é Jesus, a pedra angular Me fez entender, me fez enxergar E vamos cantar Pa-pa-ra-pá Pa-pa-pareapá Pa-pa-parapá Pa-pa-parapá Pa-pa-pareapá 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 Eu nunca mais vou ser o mesmo Eu já vi um novo desenho Uma história nova do seu Natal Natal é Jesus, aquele da cruz Que nasceu em Belém e ressuscitou Natal é Jesus, a pedra angular Me fez entender, me fez enxergar E vamos cantar Pa-pa-pareapá 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 Pa-pareapá Natal é Jesus Amém